Oi, agora a gente vai pintar pêssegos com um bule, eu também já fiz as folhas que é o mesmo processo, branco no lado, verde no outro, daí mistura pra cima do branco e verde. O bule eu já pintei o fundo todo branco, preenchi todo ele, a alcinha e tudo. Aí vamos fazer a sombra, vamos pegar o branco e o cinza lunar e fazer uma sombra em volta dele. Encosta na folha, puxa, é carga dupla, viu? O cinza fica sempre pro lado de fora, não é uma cor misturada na outra. Se for uma cor misturada na outra fica muito fraquinho. Daí mistura bem. Como aparece ali dentro, que é o meio, dentro do bule, a gente vai fazer essa voltinha pro lado de cima. A sombra vai pra dentro do bule. E na alcinha também vamos botar em volta. Aqui eu fiz essa coruinha aqui ó, pra dar a impressão de dobrar a alça. Vamos fazer um detalhezinho no bule com o cinza lunar e o azul caribe junto no pincel. Parece uma porcelã. Vamos fazer uma florzinha aqui. Isso dá um efeito muito bonitinho no modelo. Pegar o cinza lunar e verde e fazer umas folhinhas. O cinza lunar dá uma envelhecida na tinta. Dá um efeito legal. Com o pincel zero pegar um pouquinho de amarelo pra fazer o miolinho das flores. E com o sépia, vamos fazer uns arabescos. E com o sépia, vamos fazer uns arabescos. Agora pro pêssego, a gente vai usar o branco, o amarelo pele e o rosa chá. O branco nós vamos colocar no meio. Ele tem uma volta grande e uma menorzinha. Uma volta grande e uma menorzinha. No meio dessa volta grande, a gente vai colocar o branco. Bastante branco. Espalha pra fora. Depois, a gente vai completar com o pele em volta. Todo ele. Pra cima do branco, a gente mistura com o pincel limpinho. E completa com o pele em volta. Até chegar ali. Feito isso, misturadinho ali o branco. Não se vê a divisão entre o branco e o pele. Vamos pegar um pouquinho de rosa na beirinha do pincel e passar em toda a volta. Por cima do pele. Mas mais na beiradinha. O pele a gente preencheu em volta de todo o branco. Até no meio. O rosa. O rosa a gente vai colocar mais na beirinha. E também espalha pra cima do pele. Aqui pra parte de trás, a gente faz a voltinha com o rosa. E pega um pouquinho de verde junto com o rosa. Pra ficar um pouquinho mais escuro. E também passa em volta. Não em toda a volta. Só um pedacinho. E nessa sombra aqui. Ele vai dar o volume. E parece aquela dobrinha do pêssego. A mesma coisa nos outros. Agora esse meio pêssego aqui. Vamos fazer a parte de cima. Vai pegar pele e branco junto no pincel. E pintar essa parte aqui. Em volta do caroço. Bem chapado. Sem sombra. Sem luz. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Algum outro vídeo. Mesmo deste. Manda um e-mail pra mim. Que eu faço questão de responder. E atender os pedidos de vocês. Meu e-mail é arianeserveira. Arroba hotmail.com Se vocês tem sugestões de outros vídeos. Pode mandar. Terminou. A parte de cima ali do pinto do pêssego. Faz a parte de baixo. Também vamos botar um pouquinho de branco. O pêssego branco. A pele. Completo com pele. Completo com pele. O pêssego branco. E o rosa. Vou colocar em volta. Mistura essa rosinha pra baixo. Coro. Arago pincel. Põe sépia no caroço Preenche todo o caracinho com sépia Um pincel menor, vou pegar o amarelo ocre e fazer umas nervurinhas nesse caroço Faz uma luz de um ladinho assim, fica uma coisa irregular Agora com sépia vamos fazer o chão, mais uns verdinhos das folhas e está pronto o motivo Eu já terminei de pintar o motivo, observem o chão aqui que ele fica em V Escurinho em volta do desenho e branco para baixo E agora vou fazer um acabamento na jarra com o dimensional glitter ouro Faz um contorno em cima Como se fosse aquelas porcelana que tem essa pinturinha com ouro E nos arabesca que põe um pouquinho também Isso dá uma vida muito grande no trabalho Então, até o próximo E aí E aí E aí E aí